Recebemos mensagens psicografadas, assinadas por Jesus. E agora, o que a gente faz? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Essa pergunta feita na abertura, ela enseja a oportunidade de pensarmos em vários aspectos do Espiritismo Prático ensinado por Allan Kardec. E o texto que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês ilustra exatamente esse caso, essa situação colocada pela pergunta. Mensagens que foram recebidas, assinadas com o nome de Jesus. Essas mensagens, elas encontram-se exatamente lá no capítulo 31 das dissertações espíritas Comunicações Apócrifas. Aqui nós vamos encontrar duas mensagens que foram assinadas por Jesus. A respeito delas, Allan Kardec faz um comentário, que é o que nós vamos ver exatamente agora. Pronto, então está aqui a nota de Allan Kardec relativa a essas duas comunicações. Eu não vou ler as duas comunicações. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vale dizer também que eu peguei uma dessas comunicações e fiz um clipe com ela. Eu publiquei aqui no canal. Acredito que alguns de vocês já tenham visto. Quem não viu ainda, eu vou colocar aqui na descrição e no card para vocês darem uma olhada. Mas é interessante que vocês leiam também a outra. Quem só viu o clipe, também veja a outra comunicação assinada por Jesus. Pois bem, a nota diz o seguinte. Indubitavelmente, nada há de mal nessas duas comunicações. Então, a que eu usei no clipe e a outra, que vocês vão olhar aqui depois, Kardec vai dizer, não há nada de mal nessas duas comunicações. Porém, olha só o que Allan Kardec observa. Teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretenciosa, enfática e empolada? Kardec pergunta. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretenciosa, enfática e empolada? Do ponto de vista de Allan Kardec, com base na percepção dele, ele faz esse julgamento. Então, Allan Kardec faz essa pergunta com base no entendimento dele, segundo a ideia que ele tem, a partir da análise da comunicação, ele julga. Olha, essa comunicação não tem nada de mal, mas há uma linguagem aqui pretenciosa, enfática e empolada que julgamos não coincidir com a figura do Cristo. Esse é o entendimento de Allan Kardec e esse é o julgamento que ele faz. Allan Kardec julga a comunicação, ele nos ensina a fazer isso, isso é algo que a gente tem que fazer. A gente tem que julgar a comunicação, a gente tem que pensar a respeito dela. E aí ele diz, faça-se a sua comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e ver-se-á de que lado está o cunho da autenticidade. Allan Kardec aqui se refere àquela mensagem que também encontra-se nesse capítulo, acerca do Espiritismo, que foi assinada por Jesus, que é a mesma que vai aparecer lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, assinada como sendo o Espírito de verdade. Vejamos, Allan Kardec se vale de outras comunicações assinadas por Jesus, no caso dessa em particular, e faz a comparação e pede para que a gente compare. Vamos lá, compara essas comunicações e observe qual delas que é a mais empolada, de repente que se vale de uma linguagem mais pretenciosa, como ele coloca aqui. Então ele faz esse julgamento. Beleza, olha só o que ele vai dizer. Todas essas comunicações agora ele contextualiza para que a gente compreenda em que circunstâncias essas comunicações foram recebidas. Olha só, todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se no estilo um certo tom familiar, idênticos torneios de frases, as mesmas expressões repetidas com frequência, como por exemplo, idê, idê, filhos, etc. De onde se pode concluir que é o mesmo Espírito que as deu todas, sob nomes diferentes. Entretanto, olha só o que Allan Kardec vai comentar aqui. Entretanto, nesse círculo, aliás, consciencioso, vejamos. Allan Kardec chama a atenção aqui para a qualidade do grupo. Não fica claro, quando ele coloca o círculo, se se trata de uma reunião familiar, de um grupo íntimo, de uma reunião íntima familiar, ou de uma sociedade propriamente dita. Não fica claro aqui e também não faz muita diferença. A questão importante, que Allan Kardec chama a atenção, é para o fato de serem pessoas sérias. Beleza, mas aí ele vai dizer, se bem um tanto crédulo demais, esse círculo era um tanto crédulo demais, Allan Kardec pontua isso. Esse aspecto da credulidade excessiva, Allan Kardec ressalta complementando pelo seguinte, não se faziam evocações nem perguntas. Então, nós temos um grupo, um círculo de espíritas conscienciosos, responsáveis, comprometidos, que levavam a sério essas comunicações, etc., mas um tanto quanto crédulos, crédulos demais. E essa excessiva credulidade nas comunicações acaba levando a não praticar as evocações e muito menos fazer perguntas. Ainda com base nessa postura excessivamente crédula, olha só o que é dito. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, o que, como se vê, não constitui certamente uma garantia de identidade. Então, vejamos o que é que nós temos exatamente nesse momento a partir da nota de Allan Kardec. E aqui eu volto à pergunta que eu fiz na abertura. Nós recebemos comunicações assinadas por Jesus. Ora, esse nome tem um peso muito grande. A ideia associada a esse nome nos traz aqui a expectativa de uma comunicação de muita qualidade. E, ao mesmo tempo, precisamos garantir que nós não estamos sendo enganados. Então, a partir daí, nós somos levados a assumir uma postura diferente desse círculo aqui que Allan Kardec comenta, caracterizado por uma credulidade excessiva, a nossa postura deverá seguir a orientação de Allan Kardec no que diz respeito ao trato das comunicações. Uma vez recebidas essas comunicações, qual seria a postura adequada a ser seguida? Com certeza não é uma postura passiva de excessiva credulidade como essa que Allan Kardec aponta nessa nota. Não, a nossa postura não vai ser de excessiva credulidade. A nossa postura será baseada na experiência que Allan Kardec compartilha conosco. Uma vez que nós não somos excessivamente crédulos, a partir daí, nós somos levados, pelo estudo da comunicação, à necessidade de estudar a natureza do espírito que se comunica, justamente para garantirmos não estarmos sendo enganados. Quando Allan Kardec aponta que esse grupo é excessivamente crédulo, ora vejamos, Kardec vai dizer, eles não fazem evocações e eles não fazem perguntas, porque tudo esperavam das comunicações espontâneas e nós já vimos aqui várias vezes o quanto Allan Kardec baixa essa tecla, deixando claro que não podemos esperar dos espíritos apenas as comunicações de forma espontânea, porque nós não temos como garantir a identidade do espírito que se comunica. Sem o estudo da comunicação e sem o estudo da natureza do espírito comunicante, nós, de fato, estamos lidando com os espíritos a cegas, ou seja, sem termos muito conhecimento de com quem nós estamos lidando. E esse é um dos maiores problemas relativos ao espiritismo prático. Então, diante de comunicações assinadas por Jesus, a nossa postura, seguindo o exemplo de Allan Kardec, não deverá ser uma postura de excessiva credulidade, ou seja, que dispensa a evocação e que dispensa as perguntas dirigidas ao espírito. E é claro que quando a gente coloca aqui esse caso de mensagens assinadas por Jesus, é porque o nome de Jesus nos remete aqui ao espírito puro, nós temos conhecimento e tal, mas, na verdade, essa necessidade prática do espiritismo diz respeito a todas as comunicações. A necessidade de estudar a natureza do espírito comunicante diz respeito a todas as comunicações. Esse caso, ele ilustra muito bem isso, exatamente por se tratar da figura de Jesus. A assinatura vem com esse nome. Então, nós aprendemos com Allan Kardec a não sermos excessivamente crédulos, ou seja, diferentemente desse círculo que, diante dessas mensagens assinadas por Jesus, simplesmente por esperarem tudo de forma espontânea, não tiveram a iniciativa de realizar evocações e de fazer perguntas, que é algo que Allan Kardec ensina e nos demonstra como fazer exatamente em razão da necessidade que nós temos de identificar a natureza do espírito que se comunica. lidar com os espíritos apenas esperando comunicações espontâneas é um erro brutal na prática do espiritismo que Allan Kardec vai apontar ao longo de toda a sua obra, como ele comenta nesse caso, como nós vimos, pelo que acabamos de ler. Vamos voltar para o texto, porque Allan Kardec vai encerrar dizendo o seguinte, com algumas perguntas com algumas perguntas um pouco insistentes observem o que Allan Kardec nos coloca aqui, com algumas perguntas um pouco insistentes e forradas de lógica observem a postura. Vejamos aqui o que é não ter uma postura excessivamente crédula diante daquilo que os espíritos dizem, no caso de forma espontânea. Vejamos, algumas perguntas colocadas com insistência e forradas de lógica teriam facilmente colocado esse espírito no seu lugar, mas esse círculo onde essas comunicações foram recebidas era um círculo excessivamente crédulo, avesso, digamos assim, à evocação e às perguntas, esperavam tudo de forma espontânea, isso era algo, digamos, que não passava pelo entendimento deles. porque eles não aprenderam com Allan Kardec a prática das evocações, não aprenderam com Allan Kardec a dirigir as perguntas necessárias a fim de nós nos assegurarmos a natureza do espírito comunicante. Esse círculo não punha isso em prática e vejamos, Allan Kardec coloca de forma muito clara, era um grupo de pessoas, um círculo, no caso, onde essas comunicações foram recebidas, um círculo de pessoas conscienciosas, que levavam a coisa a sério. Mas, por algum motivo, essas pessoas não aprenderam com Allan Kardec a levar em conta esse aspecto muito importante do espiritismo prático. Por algum motivo, elas eram avestas, a ideia da evocação não a praticavam, muito menos dirigiam perguntas aos espíritos. Pois bem, Allan Kardec vai dizer, com algumas perguntas um pouco insistentes e forradas de alguma lógica, facilmente teria se colocado esse espírito no seu lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam isso daqui. Olha, eu vou dizer, esse texto, ele é brilhante. Esse texto, assim, ele empolga pela maneira clara, direta, que Allan Kardec coloca coisas que a gente observa hoje em dia, dirigentes, palestrantes, colocando de forma contrária. Aliás, não só dirigentes, palestrantes, espíritos também. O que chega até a ser um pouco ridículo, um tanto quanto vergonhoso observar os argumentos contrários a essa orientação direta que Allan Kardec nos passa, como a gente está observando aqui. Quando esses indivíduos se posicionam de forma contrária à orientação de Allan Kardec, eles estão estimulando o erro que Allan Kardec quer que as pessoas evitem. Ah, Rafael, e que erro seria esse? Exatamente essa postura crédula, excessivamente crédula que ele comenta nessa nota em relação a esse círculo que tudo esperava das comunicações espontâneas, sem nunca evocar, sem nunca fazer perguntas. Vamos lá, voltando ao texto. Aí, se diz aqui no final, ele, porém, nós lemos, com algumas perguntas um pouco insistentes forradas de lógica, teriam facilmente, eu chamo a atenção porque o texto é muito claro, facilmente se teria colocado o espírito no seu lugar. Com poucas perguntas ali, de repente, o espírito facilmente entregaria o jogo. Mas como isso não era feito, o espírito se sentia muito à vontade, que é o que é dito aqui. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam e aceitavam sem controle e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Veja-se o número 269, que é exatamente o relativo às considerações gerais do capítulo 24 das evocações. É nesse item que Allan Kardec vai dizer que é um erro você abrir mão das evocações, assim como também ele vai dizer ser um erro apenas fazer evocações. É preciso aliar essas duas modalidades. E é exatamente isso que Allan Kardec aponta nesse item 269, que ele faz a referência aqui. Vejamos o que nós acabamos de ler. Esse espírito, esse é que é o problema. O problema da excessiva credulidade que passa por abrir mão das evocações e por abrir mão das perguntas. Olha o problema. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam. Nada lhe perguntavam porque, afinal de contas, nós não fazemos perguntas, nós não evocamos os espíritos, aceitavam sem controle e de olhos fechados tudo o que ele dizia, como Allan Kardec comentou. Com algumas poucas perguntas, teria se colocado o espírito no seu verdadeiro lugar, nós ficaríamos tranquilos em relação àquele espírito porque nós teríamos uma postura pela qual ele saberia que se insistisse na coisa, por mais que insistisse, nós não cairíamos, digamos assim, na sua arte-manha, afinal de contas, nós não somos excessivamente de crédulos. Quando nós julgamos necessário, fazemos a invocação, realizamos perguntas a fim de nos assegurarmos da identidade do espírito comunicante. Dessa maneira, a gente lida com o invisível, minimizando esses problemas relativos à prática do espiritismo. Como Allan Kardec vai apontar, os dois maiores escolhos do espiritismo prático, quais são a obsessão e a identidade dos espíritos. Vejamos a beleza desse texto, no qual Allan Kardec nos demonstra a maneira de lidar com as comunicações, porque essa é a sua orientação, é assim que ele quer que a gente lide com as comunicações dos espíritos. Ele nos demonstra na prática como se faz e nos dá a orientação para seguir o seu exemplo. Beleza? Então eram essas nossas considerações em relação a esse texto, a essa nota de Allan Kardec. É isso, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!